A história deste livro, e disse-lhe muito bem, muito melhor, o que eu posso dizer, porque eu só conheci o livro depois de pronto, o que não deu trabalho absolutamente nenhum, e percebo que, para chegarem a este belíssimo livro, passaram as passas do Algarve. A verdade é que fico muito agradecido com estas informações que me foram dadas. Bom, quando a doutora Isabel Coelho da Silva me falou pela primeira vez num projeto que estava coordenando de fazer um livro sobre esta freguesia e agora a vila do Porto de Judeu, eu fiquei enfiasmado com aquilo que ela me disse e tocámos umas impressões, mas, sinceramente, depois disto não pensei muito mais no assunto. Bom, aqui outro dia, quando recebi outra vez um contacto da doutora Isabel Coelho da Silva, gostaria de falar comigo, julguei que tinha havido alguma dificuldade e que era preciso ultrapassar para ver o livro. Com grande surpresa a minha era para dizer que o livro estava pronto e para me convidar para eu vir aqui a fazer a apresentação do livro. Bom, e aceitei-o com muito gosto e tenho muito prazer aqui de estar com os meus cidadãos do município de Angra num dia de festa. Uma festa tão, percebo, tão desejada, e principalmente pela primeira vez que aqui posso falar, quando esta questão tão justa de Porto de Judeu ter sido levado à vila, com uma honraria por uma parte, mas por outro lado, essencialmente, é um reconhecimento do grande esforço e do grande trabalho ao longo dos séculos desta gente do Porto de Judeu, principalmente depois daquela parte um pouco incómoda do Sr. Dom Manuel I, do Rei de Portugal, que primeiro disse uma coisa e depois, não cumprindo aquilo que está estabelecido, que a palavra de Rei não volta atrás, disse outra e me mudou de sítio para fazer a vida. Mas, enfim, isso o Rei dará conta dos seus... Este livro é realmente surpreendente por várias razões. Eu não quero entrar em questões académicas, mas este livro é essencialmente o que se chama o livro de antropologia cultural. Antigamente falava-se em etnografia descritiva, mas isto vai muito para além da etnografia descritiva. É realmente um livro que conta, principalmente, a história e a evolução e o sentimento de unidade e de coesão entre uma população que há muitos séculos habita esta zona da Ilha Terceira e que nunca perdeu realmente esse sentido de comunhão, de interesse, isto é uma coisa muito importante. E trata principalmente de uma época que a história, só muito recentemente, é que começou também a interessar-se, que é o século XX. O século XX é um século muito cheio e muito rico, mas é um século trágico, como se percebe, aliás, daqui. E esta coleção de fotografias que este centro de recreio popular há muito tempo vem colecionando e vem catalogando e vem refletindo sobre elas, dá-nos uma imagem preciosa sobre as tragédias do século XX. E não é preciso texto nenhum para perceber a dificuldade que foi esta evolução durante um século de uma população rural que esteve durante um tempo abandonada e entregue a si próprio e que só recebia, lembro-me de um poema, não sou capaz de saber de cor, mas que me lembro de alguns versos do Alan Oliveira, que dizia, da cidade só se recebiam camionetes de impostos. De uma forma que era uma coisa assim, neste gesto. Era a vinda do ispo e a vinda de algum professor, os meninos que iam à cidade fazer o exame da quarta classe, como tem aqui algumas fotografias tão engraçadas, com as suas gravatas, no Jardim Público, que eu creio de uma fotografia com o seu professor, e pela cara como estão, iam ter todos passados com distinção. Mas muito alegre, porque o que é muito engraçado. Mas se uma imagem dá o mais de mil palavras, há aqui uma fotografia na página 55, que muito me impressionou, que é uma casa, uma casa rural, do 25 e do século XX. Ainda sem vidros, sem janelas e coberta de couro. Como é que era possível, em 1900, ainda se vivessem nestas circunstâncias? Estas casas tinham sido as casas vulgares das sociedades rurais, no século XVII e no século XVIII. Mas que no século XX ainda houvesse uma casa destas às portas da cidade é que é uma coisa extraordinária. Bom, depois vai-se ver pelas fotografias a grande evolução que esta população teve com o seu esforço e com o seu trabalho. Qualquer fotografia de 1960, que não é verdadeiramente o princípio do século, é depois da segunda metade do século, antes de 1974, enfim, destas grandes evoluções que se deram em todo o Portugal e também nos Açores, depois do 25 de Abril, mostra realmente ainda uma terra muito pobre, com muito poucas infraestruturas, com as estradas por calcetar, com o lar de abastecimentos de água, com gente ainda vestida, com trajes muito rudimentares, rudimentares, possivelmente ainda usados, feitos aqui pelos seus teados, algumas fotografias que eram uma festa e ir à cidade buscar uma saca que chegava na América, ou alguns parques americanos que sempre eram mais vistosos que aqueles que tinham de colocar, e de repente, começamos a entrar nos anos 70 e tudo isto muda, e as fotografias sobre o porto judeu parecem de outra terra, parecem gente que tinha vindo de outro lugar, os mesmos que estavam após fotografias estão completamente diferentes do que estavam antes dos anos 70. É esta evolução extraordinária que este livro dá, e isto no fundo é que é a tal antropologia cultural, que a senhora, tal como eu, não sendo das áreas das antropologias, porque eu sou da História, ele é do ensino das línguas e do património, conseguiu captar de uma forma muito forte, e por isso este livro também pode interessar, sem dúvida, e antes de mais, às pessoas que comungam desta sociedade, mas a qualquer pessoa, em qualquer universidade, este livro pode ser um êxito, precisamente por estas novidades que nos trazem. Com o meu gosto, há dois capítulos, ou dois conjuntos, que acho que são os melhores do livro, e a minha função aqui é realçar o melhor do livro, e não falar-me aqui, ou dizer, devíamos conseguir. O Sr. João Pouto já disse que nem tudo é perfeito, mas isso é a condição humana. Se tudo fosse perfeito, era o fim da história, já não havia mais nada a fazer. É uma parte que acho que está extraordinariamente bem explorada, e que caracteriza muito, realmente, a freguesia do povo judeu, é o património natural. Está extraordinariamente bem caracterizado, e, como muito bem localizado, eu, que sou nado e criado na terceira, e toda a minha vida andei pela Ilha Tova, não seria capaz de localizar a maior parte destas coisas que aqui estão. a gruta lá do Carvalho, e a gruta da Aranachá, a gruta da Aranachá, que toda a gente conhece, o número destes picos, isto está extraordinariamente bem feito, e, aliás, com o apoio de um professor de estas áreas da Geologia, professor da Universidade dos Anossos, e, realmente, saiu muito. E a outra parte também, muito bem, do Ciasmo, foi, como já disse há pouco, esta parte da Antropologia Cultural, que aqui vem, como o património cultural, a vida económica, as vivências, enfim, todas estas festas, que os senhores conhecem melhor do que eu, porque elas são da vossa terra, e nelas têm participado. E também é que se vê as festas de discussão, as matanças, as matanças, segundo a informação, a doutora Isabel Coelho, quase desapareceram, só não desapareceu uma coisa que é a mais importante, era o convívio para comer as morcelas, o melhor, o melhor do corpo. Lembro-me que em casa dos meus avós, que eram 5 cantinhos, mas um também, ainda me lembro, vem porém na rua de São João, ainda se mataram o corpo, no quintal, dizia, sempre era preciso matar dois porcos, um para ficar para a família durante o ano, e o outro para os amigos comerem naquela noite. Eles lá sabiam, lá sabiam o que é que faziam estas coisas. Quem lê este livro, e aqui haverá talvez uns olhos demasiado no doente da autora, parece que todos estes trabalhos do campo, todas as vendinas, as desfolhadas, as matanças, tudo isto que dava um trabalhão tremendo e que as pessoas trabalhavam horas seguidas, tudo isto era uma festa. Não havia nenhuma destas ocasiões que não fosse aproveitada para uma convivência com a família, com os vizinhos, com os amigos, depois começa-se a perceber que muitas destas convivências eram uma troca de trabalhos. eu hoje vou-te ajudar, amanhã hoje me tu ajudar e a gente consome aqui o problema sem ter que pagar a pessoas exteriores. Isto era realmente uma grande coesão numa sociedade rural que hoje em dia com uma globalização pode-se dizer que desapareceram. Já não há carros de bois, já não há trabalhos destes tão costosos, vivemos numa época diferente. Mas fico contente de que as pessoas desta sociedade continuam a olhar para estas suas raízes com olhos de, alguns de saudade, mas estes morrerão em breve, naturalmente, e os mais novos já não experimentaram estas dificuldades. Por isso, esta recolha será uma maneira de relembrar o que era uma vida realmente difícil. Porque as coisas agora são todas muito mais fáceis. Nos transportes, por exemplo, ir à cidade era alguma coisa de complicado que aqui está. Ou ia a pé, ou ia de burro e depois mais tarde ia no chá à van, mas era preciso que desse dinheiro para pagar no celular, senão não ia. Da forma que hoje vão nos nossos carros, não é preciso dinheiro para pagar a gasolina, mas parece que lá não, porque ele não falta a quantidade de carros que há por lá na cidade. toda a ilha é porque realmente vivemos um nível de vida muito melhor. A parte também que me entressou e à qual eu poderia dar, mas eu prometi aqueles meus amigos que vieram comigo e o tio ao doutor Luís Brito, que é um dos vossos ilustres, que seria breve, porque dá calor e as pessoas querem fazer o resto da festa. Mas há aqui uma parte que eu gostaria de dar-lhe uma opinião, que é a parte, isto é, como já disse, isto é um indivisitivamente do século XX. Há umas reis no século XIX, mas no século XX. Mas Porto de Deus não nasceu no século XX e as pessoas não começaram a conviver no século XX. Tinha uns séculos para trás. E posso tentar dar aqui uma pequena, um pequeno esclarecimento aqui, que me parece ser o surgimento de um lugar chamado Porto de Deus. Eu julgo que não foi nem tão fácil nem tão rápido como alguns historiadores mais antigos disseram. O desembarque dos primeiros povoadores da Terceira em que lugar é que se deu é muito disputado. Hoje em dia já não haverá muitas rivalidades mas uns iam ter as quatro ribeiras outros iam ter a rapaia outros iam ter a no Porto de Deus. Bom, possivelmente foi realmente no Porto de Deus porque foi a esta zona da ilha entre a ribeirinha e a fonte do Estado a que mais cedo aparece povoada. Agora, como é que apareceram os vários lugares? Isto é que é o ponto que merece alguma reflexão. os desembarcaros viviam relativamente poucos e chegaram a ilha deserta segundo as melhores informações hoje em dia não se fala que a ilha afinal não era deserta e que tinha aqui outras pessoas mas de qualquer maneira se tinha parece que não nos incomodaram muito. E me tiveram subunidos o que tinha lógica porque a ilha estava coberta de dados perdem de sumo era difícil de se encontrar. Bom, retiraram-se do pé do mar admitir que se chama porto judeu porque não era fácil de nos encontrar e o mar era agitado resolveram retirar-se mais para o interior e ficaram em Santa na velha como toda a gente sabe numa zona em que a cobertura vegetal era mais refeita e que o terreno seria mais fácil de lá ficar. Bom, e a partir daí é que se foram distribuídos pelos vários lugares é aqui que nascem os lugares como a dona Isabel Coelho da Silva diz e muito bem nas dadas Ora, o porto judeu é a dada do céu do João Coelho Muitos de nós se não a maioria da ilha é descendente do João Coelho Por um lado como o outro a vemos dentro de todos nós ela é uma espécie de pai Adão Vamos ter o João Coelho é o nosso Adão Bom, as dadas na altura eram muito fáceis de adquirir a dificuldade era mantê-las porque as pessoas eram poucas e a terra era muita ao contrário do que aconteceria no futuro a terra era pouca e as pessoas eram muitas de forma que uma dada ia do mar à serra não havia a largura poderia ser chamada talvez tenha avançado seria esta esta frente do mar entre a ponta dos coelhos como é hoje conhecida e o fim da freguesia cuja fixação não foi tão fácil por isso dizer que em 1926 ainda se discutia onde é que acabava a freguesia do Porto Judeu e havia uns vizinhos que parece que gostavam de ter uma parte do Porto Judeu e parece que o povo da discórdia eram os indéus por isso os indéus pertencem ao Porto Judeu mas são de uma família de Arbénia foi uma maneira simpática de resolver bom nessa dada fixaram-se realmente e é possuído os que eram arrebanhados digamos assim todo o João Coelho nesta zona do Porto Judeu agora o problema é saber quando é que isto começou e quando é que o Porto Judeu